Empresas interessadas em optar pelo Simples podem fazer a operação até o dia 30 de janeiro. Todos os negócios com faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais por ano podem optar por esse regime de tributação única. A adesão deve ser feita no portal do Simples Nacional. O endereço é receita.fazenda.gov.br barra Simples Nacional. O endereço é receita.